oi oi gente do meu canal aqui é oi 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 minha tal nem oi 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 Hoje não tem nada de especial, só me envio ver a época, não tem nada para fazer, então vou mostrar algumas partes, fora da minha casa, algumas partes, vamos ao vídeo, tá? De volta, vamos começar logo aqui, mostrar umas coisas, essa é a planta, a plantinha de limoeiro, aqui está a parte da frente grade, as coisas assim para evitar os ladrões, continuando, um outro limoeiro, ai, só que, deste nome da limoeira, uma arvorecita de manca, e está aqui a horta, que como, só tem couve, horta da Sofia, continuando, continuando, temos uma mangueira aqui, também, tem um limoeiro aí, a minha casa está pintada lá de dentro, de fora ainda, mas dentro é breve, aqui, chega um dia, os da Sofia, tiraram aquela parte daqui, o contador, temos aqui, uma junção, ei, a primeira vez que eu vejo isso, uma maçã negueira, e, como se diz isso, é o que, pera, ah, tá, e é isso, continuando, essa aí, é a casa de banho de fora, para os trabalhadores, e a mangueira aqui da manga, estou para mostrar algumas mangas, caso vejam bem, vamos entrar na nossa pequena floresta, ai, não tem manga, vai, será que tem, what, está crescendo um cucumelo, essa coisa branca aqui, uma manguinha lá, e ao lado deu logo um cucumelo, manguinhas, e, praticamente acho que acabaram, ai, meu Deus, tem uma daí, não sei se podem ver, outra lá, pequena, vamos continuando, essa aqui é a cozinha, lá podem ver, acho que tem um senhor, eu, guarda, essa é a árvore, e dizer que, esta árvore, quem plantou foi o meu irmão, esta aqui, esta aqui, nós já estávamos aqui, esta fui eu, como se está grande, mas não tem limões, aqui ela foi minha brilha, mas quem negou fui eu, deste, aquela de meu irmão, esta é minha, eu que plantei, essa é minha brilha, continuando, continuando, isso é do lado de fora, aquele moironzinho, como podem ver, o agu, cai, e aqui tem outra árvore, minha, que eu plantei, mas tinham sido umas florzinhas, e, caíram, sei lá eu, como dizer, e vamos sair do lado de fora, não sei se conseguir, mas, talvez, é a nossa banca, uma banquinha, mas que agora não tem nada, esperar, podemos abrir, um pouco a porta, para ver, se podemos entrar, ai, está a ver, não tem nada, não tem nada, posto de lâmbada, que foca lá, só que a lâmbada caiu, o nosso portal, estamos de volta, onde saímos, vamos ver, um beijo, até a parte, outra parte, da banca, abrindo o portal, viemos no imprevisto, minha mãe voltou da viagem, eu nem sabia, ela mentiu que ia vir amanhã, já, hoje em dia, não sei se ela é uma, mas, já não vamos, estou batendo coisas, tchau, comente, siga e deixe like,